Isto é uma produção de Amíbia! Olá, malta! Então como é que estão? O Corona praticamente só trouxe más notícias, é verdade. Crise económica, mortes, desemprego, etc. Mas também trouxe uma ou outra coisa boa. Continua sem compensar, mas pronto. Uma delas foi a natureza estar a recuperar e ter tido umas férias de poluição do ser humano. E houve até quem avistasse ursos polares no Almada Forum. Já viram? A outra coisa boa é que Portugal vai ser campeão europeu mais um ano. Somos o único país que foi capaz dessa proeza. Pá, é certo que há países que já ganharam o europeu bem mais vezes do que nós. Ou até mesmo o europeu e o mundial. Mas quem, senhoras e senhores, quem é que se pode gabar de ter sido campeão europeu durante 5 anos? Flash News, ninguém. É assim, agora temos que pensar a longo prazo. Claro que 5 anos é bom, mas chega. Aqui para nós no Desenhados, lamentamos, mas não. Chamem-nos ambiciosos, mas por nós, Bom Bom era Portugal ser campeão para sempre. Se é fácil, claro que não. Mas com o planeamento e boa vontade, tudo se arranja. O Euro 2020 já está resolvido. Já foi adiado para 2021. Agora como é que vamos fazer para adiar mais uns anos? Imaginem que o Universo agora colaborava connosco e em 2021 todos os estádios do europeu eram atingidos por um asteroide. Claro que dava para fazer noutros estádios. Mas as pessoas tinham que ficar com medo e iam pensar que era alguma maldição. E o Euro era então adiado para 2025. E agora imaginem que em 2025 alguém envenenava todos os jogadores com laxante. Tipo, mesmo que se tentassem realizar alguns jogos, a malta ia logo rapidamente perceber pelo cheiro que não dava. E nós éramos campeões mais um aninho. E a partir daqui tínhamos que começar a ser criativos, não é? Já estamos em 2026, somos campeões há 10 anos. Fazer o maior happy hour da história da humanidade. De forma a que a malta ficasse tão bêbada e tão feliz que se esquecesse que havia Euro nesse ano. E nós éramos campeões mais um aninho. E depois era esperar que entre 2027 e 2030 a malta não fizesse o Euro porque estava com medo de que isto fosse tipo uma maldição dos deuses. E com esta brincadeira, já estamos quase na próxima pandemia. E se isto tudo acontecesse, passaríamos a ser campeões há tempo recorde. Passados 14 anos já tínhamos passado a França e a Alemanha. Porra, nós somos mesmo um grande país, já viram isto. Pronto, e a partir de um certo ano também é esperar que o aquecimento global já tenha feito todas as suas e que o mundo acabe em Março de 2031. E pronto, e o nosso plano está cumprido, somos campeões mundiais para sempre. Digam aí na caixa de comentários se gostariam que Portugal fosse campeão para sempre. E digam também o que vos apetecer. Não digam só isso, digam mais coisas. Já sabem, nós estamos cá todas as semanas com um boi da conteúdo. Portanto, subscrevam, deixem o vosso like e até já. Legenda por Sônia Ruberti